O Lúcio Flávio Vitor Simões, camisa número 11 Depois do escanteio Veio o desvio, a bola caiu Lá na segunda trave Tinha pouquíssimo ângulo Vitor Simões Mas ele conseguiu tocar de cabeça Depois do toque de Eduardo Vitor Simões de cabeça Entre o goleiro e a trave Achou o espaço que precisava Para botar a bola Vitor Simões abre o placar para o Botafogo Um para o Botafogo Zero para o Coritiba Come ali uma reclamação de impedimento Mas parece que o Rodrigo Raffner aqui Embaixo do vídeo dava condição E o Vitor Simões Abre o placar no Couto Pereira Já sujou a camisa amarela ali Que ele trocou A troca da camisa agora pela amarela Eu até chamei o Raul ali Porque o Raul usa a camisa amarela Olha só a chegada pelo meio A bola tocada na frente Bruno Batata tem a chance do gol Gol O do Coritiba Bruno Batata Da camisa 39 Empata o jogo aos 12 minutos e meio do segundo tempo Recebeu na frente Sem olhar para o gol Ele bateu na saída do Castilho Tudo igual no Couto Pereira Agora um para o Coritiba Um também para o Botafogo No momento do passe Posição legal do Bruno Batata Teve tranquilidade Dominou E aí só na experiência No talento ali de artilheiro De centroavante Sem olhar para o gol Ele bateu na saída do Castilho Um para o Coritiba Um para o Botafogo Trabalhando a bola com o Rodrigo Crasso Um dos jogadores que entraram Nesse segundo tempo O posicionamento do Botafogo É mais ofensivo Olha aí A arrancada do Reinaldo Parou Jogou Vitor Simões Fez o toque Aí o Renato vai arriscar para o gol Um chute rasteiro O goleiro deu o rebote Não vem ninguém do Botafogo Para tentar a finalização Caiu lá na esquerda Para o Batista Novo levantamento na área Veio o toque Gol O do Botafogo Renato Camisa número 8 Aos 38 minutos Do segundo tempo O Botafogo Está na frente de novo No Couto Pereira Cruzamento do Batista O Botafogo insistiu Aí nesse ataque Batista centrou Livre, livre Apareceu ali o Renato Para tocar Ele não precisou subir Pelo contrário Ele se agachou um pouquinho Tocou de cabeça No canto do Vanderlei Que nem pôde ir na bola É o Botafogo na frente de novo Agora 2 a 1 Para cima do Curitiba Conseguiu ganhar Jogar na Marcos Lamento No cruzamento O Bruno não dominou Vem o chute para o gol Gol O do Curitiba Marcos Aurélio Camisa número 20 Aos 44 minutos No segundo tempo Empata o jogo de novo Na jogada do Leozinho Lá pela direita Ele cruzou O Bruno Batata Não dominou Mas essa matada ruim De bola Foi como um passe Encheu o pé O Marcos Aurélio Mandou para a rede 2 para o Curitiba 2 também para o Botafogo Pinzinho de jogo E o Curitiba Conseguiu buscar um empate A matada errada Matou o Wellington Que ainda escorregou No que ele escorregou A bola veio a feição No Marcos Aurélio